Bom dia malta, estamos neste momento a uma hora e meia de simular Isto significa que em Portugal são onze e meia da manhã, já é um bocado tarde Mas eu só consegui gravar e acordar a esta hora, por mim até dormia mais Mas estive a trabalhar até tarde ontem E já cheguei a casa a ser muito tarde e já não dava para gravar Então estou a gravar agora e precisamente calhou num dia tive evento de treinos Treinos a duas horas E nós fomos tentar fazer sessões de treino mesmo já depois de simular Sem ver o resultado E andámos a fazer várias sessões para tentar compensar o facto de não vendermos jogadores Assensivelmente, cento e dez horas Cento e dez horas sem vender jogadores Já estamos quase a terminar o quinto dia Porque fez quatorze ou quinze horas às oito da noite de ontem Estou a falar de horas de Portugal E não vendemos nada E isto é uma coisa mesmo desta conta Porque nós temos Estamos a vender nas outras duas contas Estamos a vender E aqui já trocámos os jogadores Estamos a olhar para a lista de transferências E percebemos que os jogadores das outras equipas estão a ser vendidos E nós estamos há praticamente cinco dias sem vender um jogador E depois temos tido lesões chatas, não é? Vamos jogar Hoje o adversário é o Mateus Mateus é o quarto melhor plantel da liga Ele tem um vasto leque de jogadores E pode jogar aqui de diversas formas Eu não faço ideia de como é que ele vai jogar Porque não consegui estar no horário de simulação Estava em trabalho e não consegui estar atento No entanto Nós vamos jogar em 5-4-1 E desta vez, malta O Lewandowski vai para o banco Vai mesmo para o banco Porque em 4-5-1 só precisamos de um avançado Vamos gastar e usar todos os médios Todos os defesas E depois no banquinho vai estar o Lewandowski Temos na defesa como suplente um jogador horrível No meio campo como suplente um jogador horrível Portanto haver substituições para nós é péssimo Espero bem Não haja problemas Vamos jogar O Mateus está muito bem Atenção O Mateus se não me engano No modo de carreira anterior Não se deu bem Se não me engano até desistiu a meio Eu penso que foi ele Que ele desistiu para ir à décima jornada Que não se estava a adaptar Hoje em dia Está muito diferente Ele está a correr muito bem este modo de carreira a ele E apanha-nos Olha, pá fundido de livre GOLO! Muito bem, malta Muito bem Foi um treinador E agora uma oportunidade para eles Foi um treinador que nos disse Para meter o pá fundi A marcar livres Foi o... Fala nicos que era Também Também a gente não tem sorte nenhuma, não é? Uma lesão Epá, isto é inacreditável Entrou o Lewandowski Isto é inacreditável Aos 13 minutos, malta O que é isto? O que é isto? Mas é todos os jogos isto? Todos os jogos há uma destas Grande bola Olha, Darwin Nunes Pronto É para esquecer Lewandowski É para esquecer Nem vale a pena GOLO! Primeiro gol do Lewandowski Primeiro gol do Lewandowski Com a nossa camisola É preciso ele sair do banco Para arrebitar Bora lá, malta Podemos aqui ganhar isto Lesão complicada Papá fundi Isto será possível Uma coisa destas? Entrou um jogador De 50 ou 60 Bem Corremos aqui sérios riscos De perder outra vez Por causa destas brincadeiras Duas lesões Na primeira parte O adversário não tem nada Nada Será possível Uma oportunidade para eles Mané Falha Bora, bora Agora é deixar passar o tempo O máximo possível Cucurelo o que está a fazer Leva amarelo Já a Nick Uma oportunidade para eles Aos 53 E algo 2-2 Não há um jogo Que a gente consiga ganhar Vídeo árbitro Vá lá A ver se temos um bocadinho de sorte Está bem Está bem Já me disseram Fabinho quer resolver sozinho Bora lá, Fabinho Não marca O empate fora não era mau O que é que ele está a fazer? Leva amarelo Mais amarelos 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 Estou a jogar com uma tática Com pouca pressão É pouca pressão Ainda por cima não estão a ir em extremo Estou a ir em agressivo Não consigo entender Como é que isto é possível Oportunidade para eles Pujar a Nick Bora lá Uma oportunidadezinha Mas claramente A lesão ali Principalmente a lesão do meio campo Deu cabo de nós Oportunidade para nós 85 minutos Bora lá Defesa inacreditável do goleiro Oportunidade para eles É o Mané Foi a Serginha no topo do bolo Parabéns Parabéns Fónix Isto é realmente irritante O que se tem passado Nesta liga É realmente irritante É realmente irritante 4-2 Ainda termina 4-2 Estivemos a ganhar 1-0 Estivemos a ganhar 2-1 E vamos perder A merda do jogo Nos últimos 3 minutos Isto uma pessoa Passa-se do juízo Com este jogo Às vezes Não é que tenha sido injusto Porque eles remataram Mais vezes O que foi injusto Foi o que se passa Dentro do jogo Uma lesão aos 13 O nosso avançado Estava fresco O Darwin Entrou o Lewandowski Que estava cansado Aos 13 minutos Portanto é possível Que eu agora vá ao perfil E o Lewandowski Ainda esteja cansado Portanto eu nem consegui Descansar Porque queria o Lewandowski Depois faz o golo Primeiro da vida dele Para a fundo Que é um miúdo Que tem estado muito bem Marca o gol de livre Está a marcar os livres É um jogador do meio campo Sólido Lesiona-se Mas não é aos 80 minutos Que ele se lesiona É aos 30 Portanto jogamos quase o jogo todo Também sem o Pafundi Já são duas lesões E entra um jogador horroroso E depois temos de aguentar com isto 10 rematos a 6 Principalmente também O jogo desequilibrou-se Foi a partir desta expulsão Aqui estava muito equilibrado mesmo É jogos atrás de jogos Com situações estranhas Parabéns ao Mateus Pela vitória Ele está a fazer uma boa época Fez também um bom jogo Ele fez um bom jogo Portanto agora estamos numa situação de lesões Em que o Daru e Nunes Está aluginado O Lewandowski está a amarelo Portanto ainda piora mais O que eu gostava Está a 75 Portanto não conseguimos descansá-lo Perdemos o jogo E agora neste momento Tem 3 médios utilizáveis O Kandreva não tem 60 Tem 76 Mas 76 para 91 Ainda é muita distância Eia 6 jogos Para a Funda e Malta 6 jogos O que é isto? Temos a defesa também de rastros Portanto temos de arranjar aqui uma forma De descansar a nossa defesa E descansar o nosso meio-campo Mas não temos vendas A gente não consegue vender nada Vamos ter agora um jogo em casa Com o Gios 7 E não conseguimos vender, malta Não conseguimos vender Tenho o Lewandowski O Fabinho Que é um jogador que não é muito valioso Este Cucurela eu meti à venda Porque tenho 2 defesas esquerdas Olha, vendi alguém? Não 1, 2, 3 Mas eu tinha 4 Mas eu tinha 4 Se calhar quando estava ali a alterar Olha 21 de Favoreiro E foi no início do dia A última venda 21 de Favoreiro Eu hoje de manhã Estava a mexer na equipa E provavelmente esqueci-me de alguém De pôr alguém à venda Eu estou se calhar a pôr Mas é este Coppola Que ele já está muito distante Do nível da equipa Mas também com 26 milhões Eu não faço nada Ele está Ele está Vão ter este Está muito cansado Ok Altinha Vamos ver os resultados E a classificação Para nós As coisas estão complicadíssimas R. Pirro Dá 4, 0 Oquinha O G. 7 O nosso adversário De amanhã Ganha 1, 0 O CPN Grande jogo Um duelo entre 4, 5, 1 O Cascão perde 3, 1 Na sua casa Com o Zeta Igreza Incrível O Zeta Igreza A ganhar em 4, 3, 3 Muito bem O Filipe Initrapaguia Empata a 0 Com o Fernando Temos o Sérgio Nuttim A ganhar 2, 0 O Ruben O nome muito fixe O Lofuda Tiago A empatar a 0 Contra o Pedro Boy O Artur Vingarda A ganhar 1, 0 Ao F Madeira Em casa O Mateus Ganha-nos 4, 2 Temos a Rusilene A empatar Com o Rogério Yoshino Muito bem Também o empate É um bom resultado A Rusilene Está com muita dificuldade Em ganhar jogos Mas também os adversários São fortes E nós estamos Na mesma situação A situação de nós E da Rusilene Deve ser muito parecida Game 9 V1 Ganha 3, 2 Ao Edu E vamos ver a classificação Portanto Game 9 V1 lidera Ganha Ao Edu Num grande jogo Um jogo do primeiro E do segundo lugar Estava 2, 2 Há uma expulsão E faz aqui o 3, 2 O Game 9 V1 Mas no entanto Estatisticamente é superior É muito superior Em 5, 2, 3 Muito bem Temos o Filipini Trapagui Ah esqueçam isto Já estou em piloto automático Portanto Grande jogo aqui Dos dois líderes E agora temos o Zé Tigreza Também a aproximar-se Zé Tigreza Passa Rogério Yoshino E Tiago Que deixem para 4º e 5º E aproxima-se aqui Dos lugares do topo Portanto Está tudo muito perto Ainda é muito complicado Prever O que é que poderá acontecer Ainda está tudo Muito muito perto Uns dos outros Quero agir Lançar aqui uma sondagem Vou lançar malta Vou lançar uma sondagem No canal Com o top 5 Para já Obviamente que ainda é muito cedo Para se prever Quem vai ganhar No entanto Eu estou a dizer Olhando apenas para o top 5 atual Quem é o favorito Para vencer a 11ª edição Escolha o vosso favorito Bora lá Ora bem Nós Descemos aqui para baixo Muito muito para baixo E estamos quase em último É terrível É a nossa pior prestação Acho eu no modo carreira Eu sei que a gente vai ter bons momentos ainda Vamos ter que recuperar Mas sem vendas Não há milagres Sem fazer vendas Não há milagres Estávamos no top 4 De melhores plantéis Neste momento Descemos para 11º E estamos já aqui Muito perto Dos piores Portanto É uma mudança drástica No que toca aos nossos jogadores E não é só Não estamos a falar só De evolução de plantel Estamos a falar também Da rotação dos jogadores Portanto Não vender jogadores Implica Um grave prejuízo No que toca à rotação dos jogadores E ao descanso dos jogadores E isto é realmente Um bocado revoltante Estarmos há tantos dias A acontecer isto Ora bem Malta Vamos dar aqui um saltinho Nas outras contas Nas outras contas Até temos vendido bem Vamos jogar aqui Contra o Mina Na batalha de Portugal B Contra Sons of Anatolia É a academia Do melhor grupo do mundo É uma batalha A contar para o ranking Batalhas Nós no grupo Nós no grupo Na nossa academia Estamos muito bem Nas batalhas Estamos a Estamos a Estão-nos a correr bem As batalhas Gol E esta batalha Em específico Contra a academia Do melhor grupo do mundo Estamos a ganhar Confortavelmente Mais uma lesão E empate Um bom resultado Um bom resultado Fora A jogarmos melhor Em 4-5-1 Foi uma boa batalha E vamos ver como é O resto do grupo O CPN perde Fora de casa O Dion não consegue ganhar Na sua casa E também não jogou bem Atenção a isso O Baga ganha 2-0 Boa E temos o Rui E temos o Rui A perder 3-0 Foi um bocado Massacrado Mas acho que eu li Qualquer coisa Que o Rui Não conseguiu fazer Tática No nosso grupo Aqui o CPN Também num jogo Mais ou menos equilibrado Então temos uma jornada Negativa Portanto jornada Negativa De 3 pontos Aqui jornada Negativa De 3 pontos Porra E aqui uma jornada Positiva Ok boa Então neste momento O que é que temos Esta batalha está a ganhar Ganha matematicamente A duas jornadas do fim Ou a uma Já nem sei Mas está a ganhar 72 Basta termos mais do que 70 Que já está a ganhar Portanto ganhámos Mais uma vitóriasinha Para o grupo E para crescermos aqui no ranking Temos esta segunda batalha Muito rinhida 47-47 Contra esta A entrega Frankfurt B2 É uma batalha Que está a ser Difícílima para nós E temos que melhorar Porque Podemos claramente Perder esta batalha É perfeitamente possível 50-50 E esta Hoje correu muito bem Distanciámos-nos A batalha estava Super rinhida E com uma jornada Positiva de 6 pontos O nosso grupo consegue Realmente Fazer Chegar à frente Chegar à frente Ora bem Olhando para o ranking mundial Mantém-se Elite Legends Gold Em 5º Portugal é 7 Sintra 9 Portanto Somos neste momento Os 3 melhores grupos Da nossa comunidade E todos têm o objetivo De chegar ao número 1 Não é Nós jogámos contra a academia Deste grupo Agora na batalha Eles estão com muito bem Este grupo Está muito bem Da Turquia Mas é um bocado Inglório Porque Não sei se é o caso Não sei se é o caso Mas o OSM Precisa urgentemente De bloquear O dinheiro Investido Com dinheiro real Portanto Isto neste momento Está disponível Para as batalhas Portanto Se quiser Gaste 30€ Que para mim É muito Mas para outras pessoas Pode ser Um cêntimo Pode equivaler a um cêntimo Há pessoas ricas As pessoas ricas Muito ricas Também jogam E para uma pessoa Gastar 30€ Pode não ser nada Pode não significar nada E eu acho que Esta opção Não devia estar disponível Nas batalhas Portanto Nas batalhas Não deviam Deviam bloquear Esta opção Estamos a falar Das batalhas De ranking De grupos Ok E neste momento Desde que houve Esta atualização Não Não fizeram isso Ora bem Malta Temos outra Jornada Aqui jogámos Contra o Pedro Pinto Nós aqui Também jogámos Em 5-4-1 E desta vez Marcámos Boa Também não No modo carreira Também marcámos Dois até Foi o jogo Que marcámos mais golos O problema É termos sofrido Quatro Estamos a ganhar Muito bem Em 5-4-1 Um igual Lukaku Aos 66 Porra Isto será possível Joguei com a mesma tática De modo carreira Ah não Já joguei em 4-4-2 Se calhar Enganei-me Ai Enganei-me De fazer o alinhamento Fiz só a tática Fode-se Caraca E mesmo assim Ia ganhando Ai Que porcaria Malta Que porcaria Chefe Pedro e Ubi Ganha 7-0 Porra 15 remates A 3 Incrível 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 A batalha Está-nos a correr bem Não há dúvida Disso Embora a gente Tenha agora Dois deslices seguidos Tivemos 2 derrotas seguidas Estávamos nós aqui tão bem De repente 2 derrotas seguidas Mas estamos muito bem Estamos a pôr os primeiros classificados Quase todos lá em cima Mesmo hoje Tendo uma jornada negativa Em que perdemos 3 E eles ganharam 3 E aproximam-se mais A batalha está relativamente controlada A gente agora Temos que gerir Cá está 50 milhões em caixa Portanto Vendemos alguém 1, 2, 3 Pronto Vendemos alguém Agora vamos para mais um à venda Ok Siga para bingo Maltinha Vamos aqui ao vídeo de ontem Entretanto Estamos cada vez mais perto Dos 19 mil subscritores E dos 20 mil Portanto Maltinha Quem está a assistir E ainda não subscreveu o canal Subscreva já Não custa nada É grátis E apoia-nos Apoia-nos imenso Bora lá Episódio 10 Muitos comentáriozinhos 41 comentários E continua a saga do Lewandowski Incrível Diz o mago Incrível Ele desta vez ter marcado Mas entrou como suplente E foi pena Isso ter significado Que ele não descansou E que o Darwin se ilusionou Portanto Duas coisas más E que perdemos também Francisco Madeira Vocês Ah Se vocês acham Que não tem corrido bem As simulações de venda Eu não sei o que dizer então Para o plantel Que tem conseguido arranjar Até nem tem sido Má a prestação até agora Mas fico sempre a perder Nesse aspecto O que vale é que ainda Há muito campeonato Vamos esperar que melhora Força F Madeira Francisco Madeira Que está aqui No nosso modo carreira Ele Ele também não está A ter sucesso nas vendas Não sei como é que está O plantel dele O F Madeira Está neste momento A 18ª A nível de plantel Portanto ainda está pior que nós Não sei como é que estão As simulações de venda Ele agora tem 3 Portanto é possível Que ele tenha vendido Vendeu aqui um jogador Por 20 milhões Também não é muito Mas até tem vendido De vez em quando Aqui vendeu um Aqui vendeu um Epá nós não vendemos Desde o dia 21 É assustador O que é que se tem passado Não consigo entender Mas se bem que ele Teve um início Mais atribulado que o nosso Nós no início Estávamos a vender bem E de repente Parou Parou E parámos de vender Jefinho 14 diz-nos Olá Santana Pena que não consegui marcar A minha equipa tem um problema Com a eficácia E quando finalmente consigo marcar Eu sofro logo Estamos a falar do último jogo Portanto é em que eu Defrontei o CPN E que acabou empatado a 0 Acabou empatado a 0 Ele jogou bem Espero que consiga melhorar Ainda por cima Eu tive o meu Segundo melhor médio Camavinga Suspenso por 5 jogos Enfraquecendo o meu meio campo Bem foi um bom jogo E siga para os próximos Pelo menos Estou bem no campeonato Nacional português de grupos E na batalha Pelo menos isso Siga para o próximo Para ver se ainda Consigo chegar ao topo PS Se continuar assim Ainda chego Ao líder dos empatos Já tenho 4 Já tens 4 É verdade Não sei quem é que está Neste momento com mais empatos É o Pedro Boy E o Cascão Com 7 Filipina e nós Com 6 E por aí fora Temos o Marcos Vinícius Sou adepto do São Paulo Em 2013 Ganhámos ao Benfica No Estádio da Luz Por 2 a 0 E conquistámos a Taça Eusébio Lembra-se desse dia? Lembro Lembro Não me lembro do jogo em si Mas lembro desse dia Mas pronto É pena É pena As equipas brasileiras Só defrontarem As equipas europeias Em jogos amigáveis Ou então Excepcionalmente Num campeonato do mundo Que para os europeus É um bocado a brincar Embora o campeonato do mundo Vá ter agora Outros moldes Pelo menos É o que Deu uma ideia Que ia acontecer Um campeonato do mundo Com muito mais equipas europeias Com 8 Se não me engano O Junio diz Opa Santana Voltei a jogar A OSM Voltei a te assistir Isso mesmo Junio Bem-vindo de volta Força nisso Rubem Diniz diz Os suplentes fazem Uma grande diferença Perdi 2-0 aos 80 minutos Porque o Bonucci Capitão de equipa Saiu e entrou Um defesa de 50 Doveral Estava a dominar o jogo E naquele espaço Dez minutos O jogo virou Completamente Este é mesmo um caso Para dizer Fónix Fónix Que azar Temos o Daniel Costa A dizer mais um grande vídeo Santana Um abraço ao Daniel Tomás diz-nos Boas Santana Acho que o primeiro critério Desempate para todas as competições Quer no ASM Quer na vida real Devia ser o confronto direto Não achas? Eu até não acho isso Não acho Eu gosto da diferença de golos Porque permeia O decorrer da competição Porque o confronto direto Pode ser manipulado Por causa de uma expulsão Num jogo Por exemplo Há uma equipa Que tem uma expulsão Num jogo E perde 3-0 Há uma equipa Que lhe corre muito mal E nesse específico jogo Estava com más condições físicas E perde também o jogo Eu acho que O primeiro critério Deve ser sempre A diferença de golos Por causa da premiedade Ao longo do tempo No entanto Por exemplo Em competições Como a Liga dos Campeões Se calhar faz mais sentido O confronto direto Porque são competições Muito curtas O Lucas Nantan Diz-nos Santana Os vencedores De cada edição Do modo carreira São os vencedores Do campeonato E porquê a taça não conta E Santana Tenho andado a assistir Aos teus vídeos Sou um novo inscrito E faz duas semanas Que me tinha inscrito Que continuos Com excelente trabalho Aprendi muita coisa contigo Um abraço aqui Ao Lucas Nantan Grande abraço E respondendo à questão Porquê que a taça não conta A taça conta Conta muito A taça Apenas o vencedor da taça É que tem bilhete de entrada Para a edição seguinte Do modo carreira Se tu venceres o campeonato És de facto O vencedor Do modo carreira Recebes O vosso nome Escrito Para sempre Aqui na história E recebes ainda Uma taça Personalizada Com a edição Do modo carreira Não sei se tirei a ficha certa Não Esta é do décimo terceiro Mas Aqui Vocês não conseguem ver Mas basicamente O campeão Recebe esta taça Neste caso Diz décimo terceiro Mas imaginem Que diz décimo primeiro Porque está para ali a ficha Estas coisas São coladas E é enviadas Por correio Com os custos pagos Aqui pelo canal Como prémio É uma lembrança Não é uma taça Ou uma grande taça Em ouro Não Mas é um prémio simbólico E a gente oferece isso Com o nome Para o campeão Do modo carreira Quanto ao campeão Da taça Pronto Tem bilhete de entrada Direta no modo carreira Seguinte Está aqui a dizer Portanto vencedor Onde é que anda Ah Participantes do modo carreira Um Vencedor do torneio Que é o torneio Que há depois Do modo carreira E um É o vencedor da taça Do anterior modo carreira Portanto não há aqui Nenhuma entrada Para o campeão em título E o campeão em título É o Osvaldo Abreu O Osvaldo Abreu Fez um grande modo carreira Toda a gente Se calhar adorava Tê-lo cá Neste modo carreira No entanto Ele não entrou Não entrou neste modo carreira Ok Ah pá São as regras As regras Elas estão definidas Portanto cá está Aqui um asterisco Vencedor da taça Entra direto No modo carreira seguinte Vencedor do campeonato Fica com o nome gravado E recebe um troféu em casa O Tiago Reis diz Falaste em ver o jogo do Benfica Nos quartos Isto se o Benfica passar Claro Uma ideia seria Caso fosses Sei que não é fácil Podias gravar Algum ambiente do estádio E postar um videozinho Formato vlog Aqui no canal Infelizmente sou do norte E a possibilidade de ir A Lisboa Ver um jogo do Benfica Não é muito grande É uma possibilidade Reduzida É pá Tiago Eu não sou de blogs Eu acho a ideia interessante Mas eu acho que me tornava Muito rico fazer Nesse aspecto É claro que ele tem Um canal muito grande E isso até resulta Eu acho que o nosso canal Não resultava Acho Não sei se seria interessante Se calhar para a malta do Brasil Até era interessante Talvez Talvez Tiago Talvez Logo se vê Eu não sei se vou estar a trabalhar Nesse dia Porque o meu horário de trabalho Não é fixo Depende muito De agendas E eu não sei se há Essa possibilidade real Logo se vê Obrigado pela sugestão Tiago Pode ser que ainda aconteça Há a possibilidade Caio Boa Santana Não sei se isso ajuda De facto Mas tenta vender Algum jogador mais fraquinho Aquele de nota 53 Que foi expulso Por exemplo Quem sabe assim As vendas voltem a correr Com mais frequência É pá Eu acho que não é Não é assim que funciona As simulações de venda São independentes Depende depois da sorte E do azar Eu até já Estive para pôr este Coppola À venda Porque sei que iria ser vendido Mas agora não é uma boa situação Para isso Porque Com 20 milhões Não há nada Na lista Não se compra nada Com 20 milhões Portanto com 20 milhões Eu consegui comprar Ah por acaso Comprava este Defesa esquerda Só que é igual ao outro Está um bocado caro E não Não me trazia nada de novo Portanto E neste caso Ele está descansado Vai ser titular Certamente no próximo jogo E como tem 19 anos De hoje para amanhã Com o evento de treinos Ainda vai evoluir qualquer coisa Pedro Alves diz Santana Tenho aqui uma sugestão Estou com o Salermitana De Itália Na taça dos vencedores E tenho o melhor plantel Com 2.7 milhões Tenho aqui uma sugestão No sentido da simulação de vendas Na liga dos vencedores Já consegui chegar a essa fase N de vezes E acontece-me sempre o mesmo Não consigo vender ninguém Porque no início da liga Ah Desde o início da liga Até às últimas etapas Sei que não podes fazer nada Porque não trabalhas na game básico Mas acho que é algo A considerar e a trabalhar Pois eu tenho conseguido Fazer evolução Fazer evolução de plantel Com treinos e amigáveis Mas acabo Por não conseguir expandir O meu leque de táticas Devido a esta situação Um abraço e continuação De um excelente modo de carreira Ah Sim Pedro Ah Com o decorrer da liga É mais difícil vender Esse tipo de jogadores Eu não recomendo Porem à venda pelo máximo Quando já estão muito avançados Portanto estamos a falar De jogadores já De 120 Notas de 120 Por aí E esses jogadores Têm de Têm de ser vendidos A menos de metade Do seu A menos do dobro Do seu real valor E mesmo assim demora Agora Estes que eu tenho Não é o caso Porque tem a ver Com a evolução Da lista de transferências A lista de transferências Está bom para os meus jogadores Portanto temos aqui Vários jogadores À venda pelos preços Dos meus Que são eventualmente vendidos E os nossos Não estão a ser vendidos Por exemplo Este está a 41 milhões Mas há aqui muitas equipas Com jogadores mais caros Que isso E que eventualmente serão vendidos Só que nós não estamos com sorte E isso Infelizmente afeta muito O OSM Poderia se calhar Fazer a simulação Mais equilibrada Nesse aspecto O João Paulo diz Boa Santana Te acompanho Desde o começo do canal Nos primeiros vídeos mesmo E também acompanho O canal de FM Muito bem João Paulo Bem-vindo não Tu já és Mais que bem-vindo Mas fico feliz Estás a acompanhar Os dois canais Saibam que temos Um canal de Futebol Manager Futebol Manager Chamado FM Traço PTBR Mas Subscrevam apenas Se gostarem De Futebol Manager Porque o canal Tem uma série Contínua De Futebol Manager Nicolas Lima Santana Tente jogar em 5-3-2 A sua defesa é boa E o jogo é fora Eu tive quase Para ir em 5-3-2 Achei que o 5-4-1 Poderia ganhar mais Por causa do meio campo O nosso meio campo Era um bocadinho superior ao dele E podíamos ter vantagem No 5-4-1 Foi por isso que eu escolhi O 5-4-1 O Zonin diz A maior lembrança Que eu tenho Dos modos de carreira Foi no Japão Que foi a única Que eu já participei Entrei a meio Assumi um time Que estava Na 19ª jornada E o meu primeiro jogo Era contra o líder Que tinha um plantel Muito melhor Que o meu E eu Desculpem Que o meu time Ganhei 3-2 ao líder Na época Era o game 9-1 Onde eu fiz 3 remates Fiz 3 golos E ele fez 8 remates E fez apenas 2 golos Um dos jogos mais injustos Que já vi no OSM O Zonin Eu lembro deste jogo Eu já não me lembro Qual é o nickname Exato do Zonin Mas lembro perfeitamente Deste jogo Perfeitamente Foi no modo carreira Do Japão Aqui o nosso amigo De Almeida Diz Rapaz Eu jurava Que tinha terminado Em 6º Na Liga Fantasia Eu terminei Em 5º O CM Punk Eu deletei a conta Portanto o de Almeida Era a antiga conta Do CM Punk E ele agora Tem outro nickname Os ONI indígenas As rivalidades em Portugal Podem ser grandes Mas nenhuma se compara À rivalidade geral do Brasil Sim Entre Grêmio Ah Granal Granal Ok É Grêmio Internacional Entre Grêmio Internacional Talvez Aqui temos muita rivalidade também Entre o Benfica Em relação ao Porto E o Porto em relação ao Benfica E entre o Sporting Em relação ao Benfica Porque entre o Benfica Em relação ao Sporting Sejamos sinceros Que não há assim tanta rivalidade Agora estou a ver Os adeptos do Sporting De todos Não Mas isto é brincadeiras à parte Como é óbvio Bruno Lareiro diz Boa Santana Vende-se Lewandowski Nem gastes Boss Coins Para o oferecer Já que podes Testar 5-3-2 Ele sugere-nos aqui Uma tática Com avançados no ataque Médios neutros Defesa atrás Marcação à zona 100 fora de jogo 86 de pressão Porque Estamos a jogar à retranca E não adianta muito Defensivo a 34 E passos rápidos A 70-79 Ok Abraço do Sobradense 1-2-3 Um abraço aqui Sobradense A tática está interessante Gostei dos médios neutros Que é bom para contrariar Remates à vista Ainda há pouco tempo Jogámos com uma tática Assim parecida Santana Eu até aqui tenho 6 remates Ah Portanto Ele está aqui a fazer Aqui o relato Da nossa situação 6 empates 2 derrotas 1 vitória O Francisco Maia Diz-nos Este Lewandowski Que custe 0 Já era caro Inacreditável É isso O nosso amigo Chico É o Warrior FCP Diz-nos que Realmente este Lewandowski Está terrível 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 Mesmo Mesmo quando ele quer Que eu não jogue Ele arranja a forma De me estragarem os planos Não há maneira Deste Lewandowski Fazer aquilo que eu pretendo Quantas vezes vais Cometer o erro De comprar o Lewandowski Ele nunca marca E depois não dá para vender Mesmo sendo um 90 e tal Parece que vem estragado É verdade João O João já nos acompanha Há algum tempo Porque realmente é verdade Eu já comprei o Lewandowski Algumas vezes Já comprei já Eu corro no risco Porque ele aparece-me ali Até baratinho e tal E eu Eita Vou comprá-lo E depois tem logo Aquela situação Que pode ser capitão É um jogador mais velho É um dos melhores do overall É um ótimo capitão O problema é Quando começa a jogar Isso é que é o problema Ontem ganhei Mas parece que Voltou a saga dos empates Está difícil de ganhar Diz o Fabrício Lima Desse jeito Que o Lewandowski Está perdendo golos Acho que até de penalti Ele perde Eu já não o meto A marcar penaltis A verdade é essa Já não está a marcar penaltis E hoje o Pafundi Marcou de livre Só que para me lixar O OSM pensou É pá O Pafundi marcou de livre Vamos lá Arranjar aqui uma maneira De lixar aqui os planos A este gajo Pumba Uma lesão de 6 dias Pronto Está resolvido Aos 30 minutos Está resolvida a questão Bora E logo assim Ainda vai perder o jogo A gente está a ganhar 2-1 Ainda vai perder o jogo E já arrumamos com mais um O Israel Diz Boa tarde Santana E é isso mesmo Muito azar no sorteio O Israel Estava-nos aqui a ouvir Ontem falámos dele Porque ele participou No modo carreira Da Liga Fantasia E desde então Anda com muito azar Nos sorteios E não está a participar Em nenhum modo carreira Porque não é sorteado Ele não é sorteado E tem sido presidente Ele normalmente Torna-se presidente Perto do modo carreira O Caio diz Para esse Lewandowski Ser considerado ruim Tem que melhorar muito ainda É verdade O Maicon diz Tenho o Enzo Fernandes E ele tem 17 jogos Zero assistência E zero golos É irmão do Lewandowski Porra Maicon Também é mau Os jogos da Copa Dos campeões São em campo neutro São Tudo o que é mata-mata Ben Eu não sei se é o caso Mas tudo o que é mata-mata É campo neutro Campo neutro Se houver só uma eliminatória É campo neutro Telefone na chinelo Santana estou enjoado O OSM Aos poucos o OSM Cada vez está mais injusto Mais mercenário E hoje fica quase impossível De competir com os árabes Árabes e Sim Árabes e grupos ricos Na realidade Mas sim os árabes Normalmente têm uma tendência De terem muito dinheiro E juntarem-se Portanto há muitos grupos De elites árabes Que são ricos Portanto são mesmo muito ricos Mas também o OSM Tem que se financiar Através disso E a gente não pode Por isso em causa Porque você usa tanto O 4-5-1 Essa formação é tão boa assim Paulo É uma das formações Mais utilizadas no mundo Eu não estou a usar tanto Eu por mim usava mais Só que não estou a conseguir Porque não tenho médias Eu estou a usar mais O 4-5-1 Mas é nas batalhas Porque aqui Não estou a conseguir Porque eu por mim Jogava em 4-5-1 É uma das táticas Que gosto mais Embora não seja fácil A gente ter o médio direito E o médio esquerdo Na posição certa Mas pronto 19-40 Torcedores do Chelsea A Cássio Nem conheço Nem conheço Não sei Não sei O telefone chinelo Está-se a referir ao Cássio Guarda-redes Que eu falei no último vídeo O Lewandowski Que raiva Diz o João Oliveira Esse Lewandowski Que raiva Também não houve Nenhum livro para bater O comentador Não disse Vai ver na batalha hoje Quem marcou o golo Ao CPN 14 Jornada 9 Deixa eu lá ver É verdade Portanto aqui neste caso Quem marca o golo da vitória É precisamente o Lewandowski Sim senhor Aqui já temos um Lewandowski Reencarnado Deve ser um jogador Com outro nome Não sei O João Oliveira É o Baga E ele deu-nos A sugestão De colocarmos o Pafundi A bater livres E realmente tem resultado Está a correr bem Aqui o telefone chinelo Diz que falou De corintianos e palmeiras No mesmo comentário Aqui o telefone chinelo Adora fazer comentários Diversificados A gente bem fala Para eles vão estar Tudo no mesmo comentário Mas por que saliste O Gustavo Ferreira Diz-nos Já estou com pena de você O Lewandowski É um peso morto no time Espero que no momento Que ele esteja lendo esse comentário Ele já tenha sido vendido Não foi vendido Também não ficou descansado Com a condição física no máximo Enfim Corre tudo mal Com o Lewandowski Tudo, tudo, tudo Incrível é esse Lewandowski Não marcar um golo E ainda perdendo milhares de chances Um dos piores Uma das piores atuações Que um jogador da OSM Que eu já vi Num jogador da OSM Esse Lewandowski não faz golo Merece ser vendido instantaneamente Esse Lewandowski foi falsificado O Verdadeiro está preso em um porão É pá Malta Nós Nós só não vendemos o Lewandowski Instantaneamente Porque iríamos perder muito dinheiro A verdade é essa Porque ele vale muito mais dinheiro Do que aquilo que o instantâneo Me dá Se eu vender instantaneamente Ganha apenas 26 milhões Para um jogador de 98 do Ovaral É pouquíssimo Porque eu estou a tentar vendê-lo Pelo menos por uns 50 ou 60 milhões Mas não conseguimos Não há maneira Não há maneira Não há maneira Vamos ver Se temos mais short Nos próximos dias Um abraço Malta Até amanhã Vemos então amanhã Espero que com mais short O jogo é contra o Girshet O jogo com o árbitro Verde Mas nós estamos numa fase Do pior que há Do pior que há E o Girshet Veio de uma vitória E a equipa dele Está Um bocadinho pior que a nossa Ele tem aqui uma lesão do Benzema Eu não sei se ele vai curar Esta lesão ao tempo Porque às vezes O médico recupera 2 dias Numa só sessão Portanto depende da nossa sorte Também neste caso Se ele não conseguir curar o Benzema Provavelmente vai ao mercado Se tiver dinheiro Se não Se ele conseguir Vai ter o Benzema fresco Que é pior ainda O make-up dele está muito forte Tem 4 médios A defesa está fraca É o principal problema dele E nós andamos a tentar curar O Darwin Nunes a tempo Andamos, andamos Andamos a fazer sessões Com ele Sem perder Com alarmes Que é para isto ficar Ao segundo Para o Darwin Nunes Estar pronto para o jogo Depois não sei como é Que eu irei jogar Porque não temos opções Aqui temos 3 médios Provavelmente vou ter que jogar Com o Candreva E aqui vamos ter que Rodar também na defesa Logo se vê Um abraço Vemos então amanhã À hora do costume Fiquem bem maltinho Obrigado a todos pelo apoio Quem quiser apoiar ainda mais o canal Tem o primeiro link Na descrição do vídeo Eu agradeço a todos O vosso apoio E estarem aqui a acompanhar-nos Peço só que deixem um likezinho À saída No vídeo Não custa nada E ajudam-nos Tchau maltinha Fiquem bem Tenham um ótimo dia Tchau 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 Tchau